Música Eita, vai dar festa, é? Vamos comer Fala galera, bem-vindos ao Corbucci Eats Estamos aqui para mais um vídeo E hoje, e hoje Hoje é o dia de comer, dia de desafio E eu vou fazer um desafio com uma parada aqui nos Estados Unidos Que eu estou com muita vontade desde o dia que eu experimentei Que é o Crispy Cream Você sabe o que é o Crispy Cream? Se você não sabe, eu vou deixar no e-card para vocês O vídeo que eu gravei lá no Corbucci Vlogs Que eu fui com a Ivna, com o Coach Rubens lá Na loja conhecer Cara, que delícia É um Donuts, mas não é qualquer Donuts Ele é delicioso E eles fazem na hora, ele sai quentinho, sai hot, né? Que eles chamam Você coloca o dedo assim, amassa até a funda De tão macio que ele é E tem de vários sabores Mas hoje eu vou comer o mais simples deles Que é o Glazed Quem sabe de repente no futuro eu faço com os outros sabores Porque eu quero saber quantos Glazed eu consigo comer Não, aliás Eu vou comer 10 mil calorias de Glazed Cada um tem 190 calorias Então isso dá muitos Dá mais de 4 caixas Então para comer 10 mil calorias de Glazed do Crispy Cream Eu preciso comer pelo menos 53 Meu irmão, 53 Vai ser brutal, ainda mais porque é doce Doce e enjoativo Mas eu tô morrendo de vontade Porque é um negócio maravilhoso Beleza? Então vamos para essa loja Fazer esse pedido monstro E devorar esses Crispy Cream Mas antes, se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram Vem? Vem? Baracadouco! Vamos lá! Eita, vai dar festa, é? É isso galera, estamos aqui na frente do Krispy Kreme, e aqui na minha frente tem 53 Glazed Krispy Kreme, isso dá mais de 10 mil calorias, só que eu tô chateado, infelizmente eu tô chateado porque não vou ter a experiência que eu gostaria. Como eu disse no início do vídeo, eles fazem aqui na hora, preparam, tem até as imagens aí pra vocês que a gente filmou, eles estavam sendo feitos, aí eles ficam quentinhos, direto do forno, ficam super macios, só que eles fizeram um pouco, então já tinha algumas pessoas e acabou, esses aqui eram os que já estavam guardados, ainda assim eles são muito macios, muito gostosos, mas não vai ser a mesma experiência, porém estou com fome, vamos perder a viagem, eu vou fazer esse desafio aqui pra vocês, 53 Krispy Kreme, mais de 10 mil calorias. E o pessoal do Krispy Kreme tá vindo me filmar também. Então eu vou começar da esquerda para a direita, então vamos lá, desafio das 10 mil calorias do Krispy Kreme, em 3, 2, 1, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Deixe o joinha, sai lá no Instagram E valeu! Eu tenho 2 quilos de açúcar Eu não fiz 10 mil calorias, tem mil calorias aqui na minha mão Então galera, eles viram eu gravando aqui Eles me deram mais duas caixas Só que esse aqui tá hot, acabou de sair Mas só que não ia dar pra esperar antes Mas pelo menos esse aqui a gente consegue levar pra casa, ó Top! Obrigado aí, Krispy Kreme Testando agora, esse som aí, como é que tá? Teste, som, 1, 2, 3 Peace!